Rui, já estivestes várias vezes ao serviço da seleção nacional, neste caso que expectativas é que tens para a partida para estes mundiais, tu que apenas vais participar na prova de fundo? Bem, vai ser o meu primeiro campeonato do mundo de estrada, se bem que este ano já tivemos algumas experiências além de fronteiras, já deu para perceber como é que é o ritmo lá fora, é muito competitivo, mas vamos com expectativas de, pelo menos, dar o nosso máximo, dar o corpo para Portugal, que é esse o principal objetivo. Sabes bem o que é sofrer com a camisola da seleção nacional envergada, estivestes também já, neste caso, na pista é certo, nos mundiais. Esse sentimento, esse orgulho de vestir a camisola da seleção faz também, quando ides para a estrada, andar mais, digamos assim. Claro, não é qualquer um que pode representar a seleção de Portugal e cada vez que representamos é sempre por um orgulho. sabemos que aquela camisola representa muito e sempre que a vestimos, vamos com o intuito e a ambição de dar sempre o melhor, porque é Portugal, é mesmo assim, é nosso país, é a nossa nação que estamos a representar.